Música Oi gente, aqui é a Ebi E ai pessoal, tudo bem com vocês? O que é Fajene? Fala ai pessoal, firmeza, aqui é o Matheus Fala galera, Totó aqui E ai pessoal, Jan, ele aqui Fala galera, beleza? Olha eu aqui, desenho mental Fala galera, estamos aqui em mais uma partida De Lucky Towers E sim, bom galera Basicamente, eu sou do time vermelho Eu, o Jean e o Total Contra a Coelha, o Orion E o Matheus, tá? A Coelha também tá gravando, esse vídeo vai sair no canal dela também Então passem lá pra ver como vai ser a visão do time azul Basicamente, pra quem não conhece Lucky Towers É um minigame que Temos três pessoas em cada lado, né? Como vocês podem ver, cada um tem seu lado Aqui, olha que bonitinho Cada um tem sua ilha pra abrir os Lucky Blocks E a gente deu uma arrumada Sem se lembrarem dos últimos episódios Era muito pequeno e tal E a gente colocou tipo Uma camada de lã Uma camada de obsidian E duas camadas de bedrock Galera, pra ficar Salvou o mapa O que? Salvou o mapa, só pra te lembrar Salvou A gente fez isso daqui pra ficar melhor pra abrir os Lucky Blocks, tá? Pra quem não sabe como funciona, é o seguinte Nós temos 10 minutos Para abrir os Lucky Blocks Tá bom? Pode abrir quantos Lucky Blocks quiser Desde que seja 10 minutos Quando é esses 10 minutos Acabou o primeiro episódio Beleza? E no segundo episódio Nós temos 20 minutos Pra dominar a bandeira Quando acabar esses 20 minutos O time que tiver com a bandeira Dominada naquele exato segundo Que acabar os 20 minutos Vence Pra dominar a bandeira Você tem que tirar a lã vermelha Ou a lã do outro time E colocar a do seu time Por exemplo Pra eu dominar É pro lado assim, óleo Pra eu dominar Eu tenho que colocar aqui A lã do meu time O óleo vem cá Tira a minha lã E coloca a azul E aí assim Ele domina A bandeira Beleza? É assim que funciona, galera Temos algumas regras muito importantes Sim Como é que são as regras? Eu enchei Tá, deixa eu falar Bom Uma das regras Uma das regras Que não pode É, não pode construir blocos Pra subir Ah, sim A gente não pode Construir blocos A gente não pode fazer Uma torre de blocos Aqui pra subir A gente tem que usar Ou o parkour Ou a enderpeel Beleza? Yeah, baby Acho que essa é a única regra, né? É a única regra Pode tá valendo tudo Não vale tapar a bandeira também Hã? Não vale tapar a bandeira Não vale tipo Bloquear de algum estilo A bandeira assim Ah, sim Não vale colocar bloco em volta Aqui, beleza? Então é só isso Bom, galera O canal de todo mundo Tá ali na descrição São canais muito feras Então se inscrevam Beleza? E é isso aí A gente vai dar um corte E separar as causas Tchau Beleza, galera Separamos aqui as causas E já tá valendo Então vamos A gente tem exatamente 10 minutos pra abrir Lucky Block Gente Abre Lucky Block Igual uma condenada Tá ligado? Ah, travou de novo Travou mesmo Começou já a travar Meu Deus Vamos lá Aê Travou já Opa Tá complicado Tá complicado Tá complicado Tá complicado, galera Mas enquanto a gente não conseguir Uma hoje melhor Vai ficar sem memo Qual o que tal já acontece O que aconteceu? Sim Veio uma Lucky Potion Ah, pá Nossa Veio uma explosão aqui Boa, boa Caraca, mano Já tá tudo cheio de item Meus bagulhos aqui O Oro já morreu Óbvio, né? Opa Você bateu um cachorro Eles tão te atacando agora, Gia O quê? Eles tão andando sentado, véi Socorro Meu Deus Que louco Eles tão matando Eu preciso de enderphil, galera Consegui Consegui um arco, galera Sério? Sim, mano Quanto mais enderphil a gente tiver Mais a gente ganha isso aqui, na moral Enderphil, tu falou de enderphil? Eu peguei enderphil Boa, Gia Nossa, peguei um set muito Foda elástico agora Por quê? Hã? O set de De Lucky Tá travando Calma, boa Vamos lá É por causa desse mapa, galera Esse mapa é bem pesado Tem um look village Bibi Peguei também um look bom, hein Pegou aqui, bom? Também tem um Peguei Não é tão look assim É porquê Unlucky potion Nossa Não é diamante Caraca, a madeira Tá, a madeira não precisa Mas a maçã precisa, mano Maçã precisa Não explodiu nada pra mim Ah, filha da mãe Explodiu agora Sabe o que você falou Nossa, que essa Não é pra mim Não é pra mim Mas tudo bem Nossa, vai explodir de novo, velho Caraca, que raiva Opa Eu e minha avó Mano, ainda bem que a gente colocou essa proteção Tipo, quebrou todas as lãs Só que nem o bisílio quebrou ainda Boa, veio o poço Veio o poço Nossa, tem um monte de poção que pode deixar os caras ruins Upo, tem de novo, velho Que filha da mãe Time sete alguém Time sete Mano, abre que nenhum condenado isso aqui Nossa, explodiu também Vamos lá Mano, o que que coloca em madeira no chão, velho? Eu achei Lucky potion Lucky potion? Boa, craft Boa, total Winter Winter não Tira, tira, tira Eu tô um deus Ah, mais diamante Meu deus, eu tô muito Boa, galera Galera, a gente tá muito bem, mano Sabe quantas diamantes eu já tenho? Sai, bruxa, sai, bruxa Galera, assim, galera Assim, ó Eu posso falar uma coisa pra vocês? Não Tô precisando de enderpeel Enderpeel? Mano, eu já peguei 10 enderpeels aqui Só que ainda é muito pouco Não me ferrou, gemelão Eu tenho 10 também Não me ferrou, gemelão Não O bom é que tirou tudo aqui agora É, o bom é que explode e tira todos os itens que tão no chão, né? Sim Aí sim Isso que é bom, mano Mano, deixa eu tirar isso aqui Eu odeio quando fica sem meu inventário Isso que é viver Sou best Como eu odeio quando meu inventário fica mal organizado Toque? É Vamos arrumar isso daqui Só tem uma coisa a falar Toque é bom Pra quem não tem Nossa, que feliz No vídeo do Gaghi O Gaghi perguntou O que você acha sobre diabetes? Perguntou pro Gian, né? É, diabate é bom Pra quem não tem O cara nem foi Botar ao extremo, não É brincadeira Relaxa Mas tadinho da pessoal Oh meu Deus É, enfim, né? Vamos pegar essas coisas aqui Bronto 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 Vocês estão brontos, crianças? Vocês estão brontos, as crianças? Estão brontos, capitão Estão brontos, capitão Nossa Vem aqui no meu look village Ele tem uma espada sharpnessinho Me dá Não, é minha Eu vou comprar assim Ah, tro... Boa Comprei Não dá mais de trocar, galera Desculpa Não Dá, dá Deixa eu ir Não explode Deixa eu ver Cuidado, cuidado, Gian, na moral Acho que pra um... Pudada assim Dá de comprar Só comprei ele aí, ó Esse cara que tá aí mesmo, ó Esse cara aí, ó Galera, alguém tem uma picareta de iron, véi? Porque tá cheio de bloco de dima aqui Eu tô com medo de perder eles Pera que eu vou te... Eu vou pegar... Uou, eu comprei Nova bolsa Sharp 5 Bibi Sharp 5 Ele vai cair aqui no... Uh, capiroto, capiroto, capiroto Esse bloco de dima aqui é esse que é o que valeu, Bibi Tava precisando de um, é nóis Tchau Boa, tem mais um voando aqui, Gian, Gian Aconselho você ir lá, Bibi O quê? Olha uma espada Eu vou no Luke Village pegar a espada Sharp 5 Sharp 5? Tem diamantes? Se não, eu compro pra ti Sharp 5 e o Luke Village aí 22 diamantes? Caraca, eu não tenho bloco Eu não tenho... Eu não tenho nada de dima Boa, Gia, obrigada Caraca, a Sharp 5 é muito OP Morro, ó, pera Não, GG, a gente tá forte, véi Mas não tem Kinoak Back, véi E o essencial... Acabou as espadas Kinoak Back... Cadê ele? Nossa, já é, então Kinoak Back 2, Fire Aspect 2 Nossa, Bibi Essa espada... Nossa, olha Essa espada aqui Tá na de deus Nossa, o Lucky Potion Bibi, vou dropar a espada pra ti Vem rápido aqui, ó Mano, no último episódio Ô, Bibi, a espada tá dropada aí, ó Pega Tá No último episódio Na última partida O time do Total quase ganhou Só por causa das Lucky Potions dele Não, também tava... Ajudei pra caramba no começo, né, velho Ah, o Gian, tu tava no... Sim, mas só a sério Ah, queria falar, ó, viu, galera Mas só a sério Tava absurda a vantagem que vocês tinham Por causa das Lucky Potions, velho Ah, por causa de mim A Lucky Potion, nossa, salvou, velho Mais ou menos Aqui Ah, dropei uma coisa Caraca, já acabou Meus bagulho aqui, velho Opa, diamante Caraca, galera A gente tem menos de 4 minutos Já? Já Que rápido Sim, passa muito rápido O tempo do... Mudou? O tempo diminuiu por acaso? Sim, era 15 minutos Agora ficou 10 Porque eles não pegam muito item E fica muito AP Eu quero que, tipo, a gente Rale pra caramba Pra ter item, tá ligado? Aham Vamos, meu Deus Droga Droga Nossa, meu spawn point Já foi todo zoado Nossa, meu spawn point também Pera Ai, tá lagando Tá difícil, galera Pronto, deslagou Boa Boa Uh, flash, boa Era isso que eu precisava, mano Eu não tava conseguindo flash Ah, tu vai ter que dar uma pra mim depois já Sim, sim Relaxa que eu tenho vários Uh, Dima, boa Boa Vamos Dima pra caramba Boa, boa Uh, aqui tem ferro pra caramba também Boa, caraca A gente tá bem pra... Nossa, galera A gente tá muito bem A gente tá muito bem É, podia tá melhor Você tem flash, hein Eu tenho aquele capacete OP agora Eu tenho 20 interpew Não, mas tu tem flash? Não Eu tenho, eu tenho ferro pra caramba Se não tiver flash, eu ferro Eu tenho flash pra caramba Tem que ter pelo menos um, hein, pra mim Eu tenho aqui, eu tenho aqui Boa, boa Vamos Ah, filha da mãe, velho Ah, por que que eu vim fazer isso, mano? Jean Oi Pode me falar se eu vou ver lá, gente Ah, filha da mãe, boa Pode comprar Look Potion, né? Não sei Não tô vendo agora Galera, eu tô... Ah, meu Deus Sai daqui, slime Sai daqui, slime Ah, se eu tivesse XP agora seria a melhor coisa Tô com a gente de table Boa, boinas Não ri, hein Jean, entende Caraca, boa Eu tenho 12 de XP Boa, total, boa Isso já ajuda pra... Já sabe, né? Uh, moleque Mais capiroto Caraca, eu tô muito bem Vem com coisa boa Por favor, mano Aê, boa Ai, caraca Eu não peço nada pra ti Batata no meu venho Sério? Ah, mano Essa bruxa vai ficar atacando coisa Ai, meu espalcão divulgou Uh Eu vou ficar caindo agora Ah, não, esse daqui village aqui não vale a pena Oh, merda Meu espalcão divulgou Caraca, mano Nasceu um monte de cavalo aqui, velho Aê, diamante Que merda Oh, nem adianta pegar Enquanto também no table, velho Porque a gente tá na 1.8 Ah, vai precisar de lápis lazuli Pode ser Foi a pior coisa que o Minecraft Acho que o Minecraft só colocou isso Porque o lápis lazuli é meio inútil Exatamente É inútil mesmo Caraca, sai daqui, bruxo do caramba Ô, na moral Sim Ele só tá utilizando o lápis lazuli agora pra encantar Porque ele era super inútil Uh Uma espada Vamos ver se ela é OP Duvido que é mais OP que a gente já tem Não, nem ferrando É Chapnizum Não, essa aqui é mais forte Nem rola Sim, sim, sim Certeza que essa é mais forte Quase que eu dropei ela Nossa, eu ia te matar, Bibi Quase Foi por pouco E agora quase que eu dropei nossas flechas Não, eu já tenho aqui então Pode relaxar Um minuto, galera Morri Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Caraca Deixa eu pegar Deixa eu tirar essas coisas no inventário Nossa, tô achando muito diamante Tô muito sortudo Pronto, arrumei meu inventário Por favor, vai Precisamos de mais coisa Precisamos de mais coisa Quase minuto, Bibi Pra acabar Ah, não, o diamante caiu É Cinquenta segundos Cinquenta segundos? Look aqui, o look potion Vamos lá aqui Uh, não Ah, quase que caiu Boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Já tô aí, não deixa Vamos Eu vou comprar armadura dele total, né Não pegue Boa, boa Onde ele tá? Ele Cadê ele? Ele deve ter se jogado Ah, droga Ele não fez isso Sai, creeper Ah, não Ele não fez isso, cara Ele se matou, véi Só pra mim não comprar Oh, tava com sessenta e quatro diamantes Alguém tem look village Amateur aí? Nossa, eu não entendi o que eu peguei Ah, um outro look village Vai deparar meu celular, galera Ah, isso é bom? Ele é de look potion Nossa, eu quero Então vem Ele tá aqui Não, não, não Não, já era, já era Acabou o tempo? Acabou o tempo Ó, vai, ó Você parou agora Ah, mas dá de comprar, né Viu? Dá de comprar no look village Caraca, o galera Pode comprar ele ver as coisas? Pode comprar no look village? Acabou o tempo Mas não pode comprar? Sim, sim, sim Pode ou não? Sim, caramba Sim, sim, sim Caraca, galera Foi tenso, mano Foi tenso Mas a gente já conseguiu Caraca, eu tirei print no meio do vídeo A gente conseguiu abrir muita coisa já Pegamos itens bons até, né Uhum E é o seguinte, galera Esse primeiro episódio vai ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se você gostou, deixa o like favorito Se inscreve no canal que é muito importante Se inscreve no canal de todo mundo que vai estar na descrição Lembrando que a coelha tá gravando Então vocês podem ver a visão dela Ó o Bobby É, Bobby, sai daqui Então é isso aí, galera Um beijo pra vocês e Falou